Salve rapaziada, beleza? Voltando aqui com o Detonado de Clock Tower 3, beleza galera? Vamos junto até o final desse jogo aqui. E tá trenebroso, mano. Nossa, o joguinho aqui me irrita demais porque tem problemas de jogabilidade. O jogo é excelente, mas algumas coisas me deixam meio que irritado nele. Mas a gente vai passando aí. Espero que esteja gostando do Detonado aí. Certo? Parece uma espécie de balé, não sei. Essa é uma encenação de teatro. Me parece, eu não tô tendo certeza, mas... É. Maneiro. Os vídeos desse jogo tão baixo, mano. O que é o ritual do compromisso? Espera! Espera! O que é o ritual do compromisso? Diga-me! Diga-me o que está acontecendo! Que doideira, mano. Não... Não... Pra cá não tem nada não. água de lavanda água de lavanda água de lavanda o som desse jogo ele deve estar baixo só pode ser por causa disso no filme o jogo fica com baixão só só restaurar aqui o water água sagrada é para manter ela sempre cheia porque ela pode ser útil tem poucos itens que podem ajudar a gente não precisa encher toda hora também não não está no desespero também não descrição água benta e aqui faz o que do lado de carro a mesma coisa e aqui hum trono olha lá carete kid bora faz tempo não no não 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 O topo! Porra! Ah mano! Me larga porra! Me solta porra! Nossa que fantasma chato do caramba mano! Aqui tem que saber jogar um futebol mano, tem que driblar, driblar ele! Cadê ele? Cadê esse otário? Ah não mano! Bora tia! Que isso? Ai caramba! E Sirius? Bora filha! Para com essa merda! Olha lá um monstro nojento lá! Monstro não fantasma! Porra! Se ele não me cercar! Eita porra! Sai de mim! Eita porra! Ah mano! Para de causada mano! Eu passei no cantinho! Vai caramba! Nossa! Ela está cercando mano! Vai para outra dimensão! Toma! Tchau! 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 Nossa! Ah, tem um buraco no peito, viu? Deixa eu passar, otário. Tô pensando que é o que? Vai, vai embora, vai embora. Ah, não, câmera. Isso, foca lá embaixo, vamos ver. Tava, tá lá do outro lado. Ui, fiado, me larga. Tchau. Tchau. Bora, caramba. Peguei o medalhão dali. Esse medalhão aqui falta. Isso é do cachorro, né? Terra. Medrão da terra. Vai, falta botar. Qual o lugar que falta botar o fantasma? Aqui, né? Deixa eu dar nada aqui. Ai! Ah, mano. Ah, não, mano. Para, me larga. Viado. Viado velho. Aê. Nossa. A posezinha aqui foi... Danado. O ultimo medalhão, o bicho não ta mais aqui, ta tranquilo, e a gente pega o ultimo aqui. Certo, e esse ultimo, um, um, é isso ai, resolvemos essa parte da, daquela parte do cemitério ali. Galerinha, vou fechando por aqui, espero que tenham gostado do jogo, do detonado né, lembrando a vocês que não só esse, mas os demais detonados do canal estão na playlist do canal, vamos salvar aqui e partir a aventura pro próximo vídeo ai, beleza? Espero que tenham gostado, se curtiram deixa o vídeo, se não gostaram de algum aspecto, pode deixar o dislike, mas o motivo do dislike ai, pra que eu possa ta melhorando o conteúdo né. Às vezes uma crítica construtiva é bom pro desenvolvimento do canal. Forte abraço a todos, até o próximo vídeo, fui! 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 Obrigado.